O nosso tema diz respeito a uma das coisas mais fascinantes, na qual não se pensa quando se tem, que é exatamente a juventude. Não há um orgulho da juventude na juventude, como não há um orgulho da infância na infância. Nenhuma criança acorda pela manhã dizendo como eu gosto de ser criança. Pelo contrário, querem crescer imediatamente. Nenhum jovem diz que maravilha a minha pele. Nenhum jovem diz isso. Quando nós começamos a pensar em pele, cabelo ou na falta dele, desempenho sexual e as suas múltiplas variantes a partir de uma certa idade, nós começamos a pensar na juventude perdida. E este ideal de juventude perdida está presente em muitas representações. De alguma forma, na imagem que vocês estão vendo, a pintura da Capela Sestina, que Michelangelo realizou para o Papa Júlio II, vocês veem de um lado Adão e Eva colhendo o pomo que a tradição identificou como a maçã, apesar da Bíblia não fazer referência à maçã. E do lado direito, já tendo pecado, sendo do meu lado direito, já sendo expulsos do paraíso. A imagem causou muito escândalo, em primeiro lugar, porque a Eva e o Adão que estão ainda no paraíso, a Eva está numa posição excessivamente estratégica e próxima demais de uma área de Adão. E foi insinuado que Eva, antes de comer a maçã, estava entretida com o outro. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês nessa obra genial do jovem, quase jovem Michelangelo, é que a direita Adão e Eva, após terem pecado, tem um súbito e profundo envelhecimento. Eva, em particular, de mulher jovem e de formas perfeitas para o ideal do século XVI, a Eva está muito envelhecida. O pecado nos envelhece. A partir do momento que o homem pecou, segundo a tradução judaico-cristã, o homem passou a envelhecer, passou a morrer. Adão viveu, vocês sabem, mais de 900 anos, Matusalém 969, mas o homem morre. Tudo na vida passa, todos morreremos, menos a Hebe. Essa é a característica que aparece aqui. Adiante, vamos ver adiante. Pode passar o próximo, por favor. Vocês veem a imagem do Apolo de Belvedere, contida na Pinacoteca do Vaticano, uma das imagens máximas da cultura grega. E vocês veem a juventude absoluta de Apolo. Os deuses gregos são idênticos aos homens, raivosos, ciumentos, eventualmente generosos, eventualmente magnânimos, mas com todos os defeitos humanos. Menos um defeito. Os deuses nunca envelhecem. A imagem de um Apolo, de um deus grego, que jamais envelhece, que vive para sempre. A imagem que persegue muito aos homens. Como viver para sempre. O que seria ter diante de si todo o tempo. Naturalmente, uma reflexão mais forte nas pessoas, à medida que elas vão ganhando experiência. Nós poderíamos dividir sempre esta experiência por algum divisor de águas. Poderia perguntar nessa sala, por exemplo, quem fez curso de datilografia. Quem fez curso de datilografia tem uma certa idade. Pessoas que estudaram ASD, esse é de LKJH, quem fez isso, quem sabe escrever com caneta tinteiro, quem usa expressões como vira o disco, como se o disco hoje tivesse dois lados, ou caiu a ficha, como se algo usasse ficha, são pessoas que têm um RG mais próximo de um número romano, ou seja, são pessoas mais experientes. E, acima de tudo, deixamos essa juventude quando passamos a usar a expressão no meu tempo. No meu tempo marca exatamente o início, o declínio final. Ou seja, no meu tempo era assim. Vamos adiante. Essa ideia, ela está presente tanto na cultura, vocês veem de novo o Michelangelo, a Sibila cumana, na caverna de Cuma, ao sul da atual Roma, uma Sibila, ou seja, uma sacerdotisa de Apolo, decidiu pedir ao Deus a suprema graça que um Deus podia conceder. Apolo lhe pediu conceder um desejo, e ela disse que queria viver eternamente, ou pelo menos mil anos para cada grão de areia que ela apresentasse na mão. Apolo concedeu, e a Sibila, feliz, começou a viver eternamente. Esqueceu-se nesse pedido, que contém sempre uma armadilha, esqueceu-se de pedir a juventude eterna. Resultado, viveu eternamente, mas começou a se desmanchar em vida. Dessa forma, quando as pessoas entravam na caverna de Cuma na antiguidade, segundo a tradição, posta numa gaiola assustadora, estava essa figura encarquilhada, absolutamente destruída pelo tempo, e que só dizia aos que entravam, quero morrer. Por que ela quer morrer? Não apenas por causa da aparência, mas porque depois de um tempo, todo mundo que dava sentido ao que eu era, começa a desaparecer. Tudo aquilo que identificava o meu mundo, começa a desaparecer. A nova linguagem do mundo, as novas pessoas, as novas relações vão sumindo. E é por isso que a gente sempre diz que os vampiros são melancólicos. Os vampiros são um pouco depressivos. Podem ser jovens de 18 anos, como em Crepúsculo, ou senhores mais da Europa Oriental, como Nosferato, mas eles são melancólicos, ligeiramente depressivos. Os vampiros vivem num mundo que já não é mais o deles. Viver para sempre tem um peso. Vamos adiante? E este peso tem a ver com uma das grandes fantasias da nossa cultura, que é a da fonte da juventude. Ponce de León, um famoso explorador espanhol, adendrou o território da Flórida no século XVI em busca da famosa fonte da juventude. A ideia de que havia uma piscina mágica, com uma fonte, em que, entrando nela, nós voltávamos a ser jovens. Essa ideia é suficientemente forte para provocar uma expedição hispânica em busca dessa fonte da juventude. Ou seja, o que poderia restaurar para nós, eternamente, o vigor físico, a memória mais perfeita, o olhar mais agudo. Adiante? Essa ideia está contida num romance do século XIX que o Oscar Wilde publicou e que fez tanto sucesso como escândalo, como é típico da carreira de Wilde, o retrato de Dorian Gray. Dorian Gray, por uma série de motivos explicados no romance extraordinário, Dorian Gray, tudo que é ruim, tudo que é mal, todas as decadências ficam fixas num retrato e ele jamais envelhece. Ou seja, se nós tivéssemos um outro eu preso em algum lugar que pudesse envelhecer por nós, enquanto que Dorian Gray permanece jovem, seu retrato decai profundamente. E, ao mesmo tempo, a angústia que causa em Dorian Gray que alguém veja este lado B contido no sótão de uma casa. Adiante? Essa ideia foi explorada pela literatura e pelo cinema várias vezes. Por exemplo, Fitzgerald fez um conto famoso que acabou de virar um filme e, quando vira um filme, as pessoas conhecem. Então, o caso curioso de um homem que nasceu na infância com um corpo de mais de 80 anos e, lentamente, foi rejuvenescendo. Na obra original, ele nasce não apenas com o corpo, mas com a consciência de 80 anos. A partir de uma frase perdida de Mark Twain, que inspirou Fitzgerald, ele pensou como seria bom nascer com 80 anos e depois ir rejuvenescendo. E, quando chegássemos ao período da adolescência, teríamos o máximo da sabedoria. Porque o que mais irrita nos adultos é que a adolescência seja gasta por adolescentes. Ou seja, que no período em que não há nenhuma condição de utilizar com equilíbrio e sabedoria corpo, recursos e energia, nós temos corpo, recursos e energia. E, quando, enfim, eu sei como controlar tudo isso, aprendi a beber, aprendi a namorar, já não é mais possível beber, porque o estômago está destruído, e namorar se torna uma conversa simpática e delicada de dois amantes à beira da lareira que falam do passado. É isto que o filme trata. Como seria bom, como seria bom, se a gente pudesse permanentemente rejuvenescer? Como seria bom que cada dia estivéssemos mais próximos à juventude? Adiante. Esta fantasia, ela dá origem também, na Inglaterra vitoriana, a um livro muito interessante, que trabalha com esse mito latino do Puer eternus, da criança eternus. Parva Puer, de onde vem Pueril, em português, que é o Peter Pan, o homem que se recusa a crescer, o menino que se recusa a crescer, o menino que permanece para sempre jovem. Ou seja, ao contrário do Benjamin Button, ele vai se fixar numa etapa. E essa síndrome de Peter Pan acontece, identificada por um best-seller tradicional da psicologia, acontece bastante na nossa sociedade. Adiante. Tudo isso, pode passar, tudo isso hoje representa um esforço, já que não somos Peter Pan, não somos Benjamin Button, não descobrimos a fonte da juventude. E, infelizmente, somos filhos do pecado de Adão e Eva, o que nos resta nesse caso, são os recursos físico-químicos para poder deter um pouco e disfarçar um pouco o tempo. As pessoas injetam, para parecerem mais jovens e naturais, toxina botúlica de vaca no rosto. O botox é uma doença, uma infecção, que posta no rosto, amortece os nervos, de tal forma que a pele parece mais jovem e natural. E você passa a dizer, socorro, incêndio, eu te amo, com a mesma expressão. As plásticas, que praticamente não se percebe em ninguém. Você já viram as pessoas que estão ficando cada vez mais orientais com o tempo. A malhação permanente, a síndrome que leva as pessoas, homens e mulheres, a determinada idade, a comprar um carro vermelho, a namorar pessoas mais jovens, a começar a usar expressões cada vez mais dinâmicas e a sair em grupos jovens. Essa síndrome do mundo real é, de novo, o mesmo medo. Todos nós, seres humanos, temos medo de morrer. Como todos os animais, nós temos medo de morrer. Como todos os seres vivos, nós tentamos sobreviver. A velhice nos lembra que esse tempo está mais próximo. Os jovens, também como os velhos, a cada dia que alguém de 14 anos vive a mais, está um dia mais próximo da morte. Cada dia que nós passamos, estamos um dia mais próximos da morte. Ao final desta noite, todos nessa sala estarão uma noite mais próximos do fim. Todos sabemos disso. Ninguém duvida. Não revelei a vocês uma ideia nova, que eu disse, nossa, ele falou que a gente vai morrer. Não. Só que na juventude não se pensa nisso. Nós temos tempo para tudo. Poderemos estudar inglês no futuro. Poderemos fazer tudo no futuro. Quando chega um momento, nós já sabemos que não há mais muito futuro. Vamos adiante, que a reflexão vai continuar pensando se essa vontade de juventude ou de vida eterna não estaria presente, por exemplo, no anseio da maior parte das religiões e das filosofias com cunho religioso. No túmulo de Allan Kardec, no cemitério do Père Lachaise, em Paris, cemitério que eu conheço muito bem, por ter morado ao lado, e como a minha bolsa era muito pequena, eu não tinha dinheiro, passava o dia passeando no cemitério, que era um programa gratuito, porque o apartamento era pequeno demais. No túmulo de Allan Kardec, o Espiritismo faz muito sucesso no Brasil, diz essa frase em cima da pedra que imita um monumento celta, nascer, morrer, renascer, mais uma vez, progredir sem cessar, esta é a lei. Nascer, morrer, renascer. Essa ideia do Allan Kardec, essa ideia que aparece nas religiões reencarnacionistas, como o budismo, como o hinduísmo, como certas vertentes do judaísmo, negada veementemente pela igreja católica, essa ideia é uma ideia também de juventude eterna. Você está velho, não se preocupe, você vai renascer, você vai de novo reencarnar, você vai voltar a este mundo com uma segunda chance. Minha única birra com o Espiritismo é que é uma religião que pressupõe que no paraíso, no céu, no nosso lar, existam escolas. Eu imagino que vão pegar para ensinar quem tem experiência na Terra. Então, quando eu desencarnar, alguém deu aula, alguém deu aula em vida, e lá vou eu continuar para o resto da eternidade, dando aula. Minha única birra. Eu gosto do céu católico, é só tocar arpa o resto da eternidade. Na verdade, eu gosto do céu islâmico, mas vamos adiante. Vamos adiante. Essa ideia, na verdade, trata de um medo extraordinário. Na imagem de Sebastião Salgado, de um rosto de uma beleza extraordinária em preto e branco, tão seco quanto a pele do local que essa pessoa mora, trazendo num sorriso e nesse olho meio apertado, uma tranquilidade extraordinária. E, do outro lado, um dos modelos de beleza universal, minha conterrânea, Gisele Bitt. Ou seja, essa ideia de que a beleza está sendo perdida, e que eu tenho que olhar para esses modelos. Eu não quero colocar na televisão essa senhora mais idosa, porque ela não vende produto algum. Não vende, inclusive, nem produtos para terceira idade. Quando eu vendo um creme para rugas, é fundamental colocar uma menina de 25 anos, mostrando como o creme faz efeito. Essa senhora jamais fará isso. Apesar dela parecer, pelo menos nesse clique, nesse clique fugidiu, um rosto feliz, pelo menos nessa imagem, é uma imagem daquilo que mais nós tememos, do fim que se aproxima. Adiante. E essas ideias podem estar representadas, eu vou ler para vocês um poeta que talvez eu seja o último a gostar no mundo, que é Bilac, ou pelo menos o último a ler. Bilac, que foi tão atacado pelos modernistas, com justa razão, pela sua preocupação excessiva com a forma, Bilac tem um poema menos conhecido que seus tradicionais, Última Flor do Lácio, ou Hino à Bandeira, que é o Mancebo e o Velho. Vamos passar adiante. E nesse poema que eu vou ler para vocês, há o diálogo de dois que se encontram, um senhor muito idoso e um jovem orgulhoso da sua juventude. Diz o nosso poeta que o Mancebo perfeito e o Velho humilde e rude viram-se. E disse ao Velho Mancebo perfeito, Glória a mim, sorvo o céu num austo do meu peito. E o Velho, engana o céu, tudo na terra ilude. Rebentam roseirais no chão em que me deito. Alma da noite embala minha senectude. Quando acorda um clarão de graça e de saúde, pudesse ser perpétua a calma do meu leito. Nos dois tercetos finais, ele diz, Quero vibrar, agir, vencer a natureza. Viver a vida. A vida é um capricho do vento. Vivo e posso. O poder é uma ilusão da sorte. Herói e Deus, serei a beleza. A beleza é a paz. Serei a força. A força é o esquecimento. Serei a perfeição. A perfeição é a morte. Ou seja, entre o pessimismo realista do velho. E o realismo é quase inerente ao processo de envelhecer. Os jovens têm um pouco menos de realismo porque exatamente a falta de experiência faz com que eles tenham, sobre cada episódio, uma ênfase muito maior. Ou seja, cada paixão, cada novidade, faz com que nós tenhamos uma ênfase maior. A figura deste homem idoso é a figura de um realista. Lembrando que tudo aquilo passa e que tudo conduz à morte. Adiante, parece que todo medo, tanto de quem põe botox, como quem vai parecer jovem, como as pessoas que fazem recursos extraordinários, pessoas que comprometem sua saúde com recursos químicos. Para poderem parecer mais jovens, é a ideia de evitar a morte. Não é exatamente a juventude perdida ou a beleza perdida. O que mais nós tememos é que ela representa o fim. E graças a isso, nós temos à nossa mão uma série imensa de reflexões sobre o contato entre a pessoa mais idosa e o mais jovem. Adiante, vocês veem aqui uma imagem de um dos temas mais frequentes da história da arte, a morte e a donzela. A donzela vaidosa, esse é um corpo perfeito para o século XVI, branco, sinal de que ela não trabalha ao sol, ela é uma mulher de elite, um pouco mais cheia que o nosso padrão Twig, imposto nos últimos 40 anos. é uma moça que, tendo um pouco mais de carne, significa que ela é uma aristocrata, come mais do que o necessário e não pega sol. Essa moça com cabelos longos, sinal de juventude e geralmente na arte de virgindade, os jovens não sabem o que é isso, mas procurem no dicionário o que é virgem, vocês vão encontrar no dicionário mais tradicional, mais antigo. Quem tem menos de 40 não tem a menor ideia do que seja isso. Ou como dizem os franceses, virgem é uma moça feia de 7 anos. Então, essa ideia da morte à donzela que é exatamente mostrar o maior de todos os contrastes. Uma donzela, no apogeu da sua beleza e juventude, vaidosa, olhando para o espelho, esta janela para a vaidade, o pecado mais primordial do mundo. O pecado em que Lúcifer, o arcanjo da beleza, se olhou e se achou bonito. Se achou o portador de luz, Lúcifer. O espelho que sempre atrai a vaidade. É impossível a pessoa vaidosa passar pelo espelho sem dar uma paradinha e ajeitar um pouco alguma coisa. E essa mulher está sendo tocada pela morte. A vida é um fio. E ela vai acabar morrendo. A morte segura sobre ela uma ampulheta. Sinal do tempo que passa. Cada badalada do relógio, dizem os latinos, toda badalada nos fere. A última nos mata. Ou seja, vocês vão pensar assim, que noite otimista, que mensagem dinâmica, que injeção de vida vocês obtiveram aqui nessa noite. Vamos adiante. Essa ideia de morte e donzela, relida aqui na obra extraordinária do Egon Schiele, ele coloca de novo a morte e a donzela, um autorretrato, inclusive, dele, com uma sobrinha. Ele mostra, mais uma vez, entre a fragilidade e a força, entre a juventude e a beleza, mas aqui lida num tom mais melancólico para os dois. Ou seja, lida já no século XX, com um tom mais expressionista, mais melancólico para os dois. Adiante. Essas imagens sempre traduziram, como nesse famoso quadro do acervo do Masp, essas imagens sempre traduziram a ideia de que a junção entre uma senhora de idade rica e um jovem é uma junção problemática. Porque a senhora deseja vampirescamente se apossar da juventude do rapaz que agora ela seduz. E ele, vampirescamente, deseja se apossar do dinheiro que ela possui. O quadro, chamado Casamento Desigual, vamos adiante para ver um pequeno detalhe, revela no detalhe o motivo da paixão. Ou seja, ela mostra suas vantagens ao jovem, um saco de moedas cheio de ouro. A junção dos dois é a mesma entre dois sócios. Um tem a experiência e o outro tem o dinheiro. Ao final da sociedade, o que tem a experiência sai com o dinheiro. E o que tem o dinheiro sai com a experiência. Num casamento desigual, o que tem a juventude sai com o dinheiro. E aquele que tem o dinheiro sai com a morte, nesse caso. Ou seja, é a crítica moral que este quadro está fazendo. Adiante, essa temática também aparece na ideia onde há um rufião por detrás do jovem casal em que um velho de aparência horrenda seduz e pagando a esse rufião, ou seja, a jovem passa dinheiro, seduz uma jovem. Tanto homens como mulheres é um quadro moral, não devem se aproximar de pessoas muito mais jovens. Isso não pode dar bom resultado. Ou seja, um engana o outro e os dois tentam enganar de forma recíproca. Adiante, essa imagem é muito explorada pelas religiões. Essas imagens presentes em duas obras extraordinárias, uma na República Tcheca, outra em Portugal. Aqui em Évora, que é a imagem que vocês estão vendo, da famosa Capela dos Ossos. Uma igreja feita inteiramente de fêmures, tíbias, costelas e crânios humanos. É uma igreja para vocês refletirem para uma das grandes mensagens de todas as religiões, especialmente dos monoteísmos cristãos, que é a ideia de que nós vamos morrer e esse mundo é passagem. Essa capela prega com essa arquitetura macabra a ideia de que nós devemos pensar no que é importante. o importante não é o corpo, o importante não é investir no corpo. No portal dessa capela está escrito que os nossos ossos esperam pelos vossos. Em alguns cemitérios antigos se colocava a ideia em que os mortos diriam numa seguinte frase, és o que fomos, serás o que somos. Ou seja, essa mensagem que os cemitérios transmitem de que tudo passa, tempos fugem, de todas as coisas passam muito rapidamente, todas as vaidades terminam em nada e o cemitério está cheio de pessoas que foram jovens ou velhas, indispensáveis ou inúteis, estorvos ou insubstituíveis, todos morrem. Vocês veem que a temática até aqui, vocês vão começar a beber mais, mas, bom, pelo menos vamos morrer de pó. Adiante. Essa ideia da origem, especialmente no século XX, mas não apenas. juventude é uma criação da idade moderna como a infância e o amor materno. São grandes invenções da idade moderna. Não há crianças na idade média, não há adolescentes na antiguidade, não há amor de mãe no mundo antigo, essa é uma criação relativamente recente. Mas eu vou falar um pouco da cultura da juventude. Essa é a cultura pela história a partir da idade moderna. Há muitas e muitas culturas que não há figura do adolescente. Há uma criança, um jovem de 12, 13 anos que faz um rito de iniciação e a partir desse rito ele é um homem adulto. Na cultura judaica tradicional, o bar mitzvah deve tornar uma criança um adulto. Ou seja, através de uma cerimônia, lendo um trecho da Torá, o menino portador agora de uma nova missão é um homem adulto. Nós inventamos uma longa fase intermediária que é a adolescência. Claro que tivemos que inventar junto o amor de pai e de mãe para não matar os adolescentes. Tivemos que inventar junto a ideia de que aquilo a gente tem que amar permanentemente. Vamos ver um pouco adiante essa cultura da juventude. Bodriar, filósofo recentemente falecido, adverte que a grande revolução do nosso tempo é a da incerteza. Ou seja, o que mais marca o dia de hoje é o fato de que não temos mais, ao contrário do passado, certeza de alguma coisa. Nossas avós, modelo talvez de um mundo mais antigo, tinham certeza de tudo. O que é uma mulher honesta e o que é uma mulher não honesta. Nós não temos essa certeza. Inclusive porque o Código Penal brasileiro retirou a expressão mulher honesta da lei. Sendo hoje impossível de fazer a distinção, o Código retirou essa lei. O que é um casamento feliz e infeliz? O que é uma boa carreira? Nossas avós tinham certeza. É um concurso no Banco do Brasil ou na Petrobras? É um título, um anel no dedo, um canudo, casar a mulher virgem de branco, o homem trabalhar e a mulher ficar em casa cuidando dos filhos. A maioria das avós pensava assim e tinha certeza disso. Nós não temos mais certeza disso. Não temos certeza se a revolução sexual trouxe paz para as pessoas. Não temos certeza se casar virgem ou já tendo feito qualquer test drive melhora ou piora a relação. As pessoas mais do que nunca se experimentam antes do casamento e mais do que nunca se separam. Ou seja, não temos mais certeza das coisas. Adiante. E essa incerteza tem a ver com um dos dados da nossa cultura contemporânea analisada por dezenas de autores, especialmente Zygmunt Bauman, que fala na ascensão do signo lacro. Ou seja, ao contrário do passado onde enfatizávamos a coisa em si, nós enfatizamos a representação dela. Num livro sobre o pós-modernismo, Jair Ferreira dos Santos diz no início do livro assim, uma mãe leva uma criança num carrinho, uma amiga elogia, que lindo o seu filho. Não, você precisa ver a foto dele em cores. Ou seja, a representação é mais importante do que tudo. A tela do computador e da televisão passou a substituir o real. Ou seja, temos uma geração que passa mais tempo conversando digitalmente ou virtualmente do que conversando ao vivo. Temos uma geração inteira que conhece mais imagens do que conhece o mundo não das imagens. Temos uma geração que dentro do seu desejo estabelece uma vida afetiva ou sexual a partir do computador. O computador substitui essa imagem do real. Adiante, e essa ascensão do simulacro produz como metáfora a ideia do filme Matrix, ou seja, a ideia de que um mundo real não é o mundo que nós vivemos. Nós vivemos um mundo de corantes, de anilinas, de estimulantes artificiais. Vivemos um mundo em que usamos diversas drogas lícitas como o café para podermos manter acordados. Usamos um mundo em que as pílulas garantem felicidade ou garantem erotismo imediato ou garantem relaxamento e sono. A química nos torna pessoas que podemos ir ao supermercado e comprar exatamente a gelatina ou a fruta que se pareçam mais vermelhas, porque exatamente é a que tem mais corante. se a gelatina não parecer muito vermelha, não é boa, parece artificial. A bem vermelha é a mais deliciosa de todas. Ou seja, nós queremos exatamente o simulacro. Quanto mais o simulacro aparecer, mais nós exigimos que ele se redobre. Adiante, tudo isso tem a ver com uma consciência atual de que nós somos a última geração. É o exterminismo ecológico. Todos vocês aqui não são otimistas sobre o futuro. nenhum de nós acha que nossos filhos e netos viverão num mundo melhor, com menos trânsito, com mais chances de emprego ou com mais tranquilidade. Todos acham que a cada década tudo isso piora. A economia está pior, o trânsito piora e as chances de emprego são ainda menores. Nenhum de nós é muito otimista sobre o futuro. Adiante. E tudo isso tem a ver com a entrada indispensável no nosso consumo cotidiano de produtos, gêneros e discursos como transgênicos, clones, alimentos. Os frangos são uma quantidade de hormônio extraordinária. Comer um peito de frango hoje é quase uma opção de mudança de gênero. Ou seja, nós somos submetidos cada vez mais a produtos artificiais. Esses produtos artificiais nos induzem a uma sociedade que já não pode mais viver sem eles. Não é possível alimentar o planeta Terra com quase sete bilhões de pessoas criando galinha caipira. Não é possível alimentar o planeta Terra com produtos orgânicos da horta. Nesse momento não é possível. Adiante. Tudo isso lembra que também nesse mundo onde a incerteza é a marca, segundo Baudrillard, que as certezas que nos dão num dia, no outro dia, já desapareceram. Para dar quatro exemplos que me ocorreram. Café preto causava gastrite há um tempo hoje se diz que cura Alzheimer. Café preto regularmente estimula o cérebro e evita Alzheimer. Eu tenho uma outra teoria que eu vou expor a vocês e que já vai valer a noite inteira. O que cura Alzheimer é comida mineira. Se vocês comerem pururuca todos os dias, vocês não desenvolverão Alzheimer porque morrerão bem antes da idade que se desenvolve esta vez. É reconhecido cientificamente que coisas, frituras, pastéis de feira e outras coisas curam todas as doenças degenerativas típicas da terceira idade. E é reconhecido que quem come muita fruta, muito cereal e muita fibra desenvolve Alzheimer. Vai chegar a uma idade com todos os problemas. Então, agora vocês sabem, podem correr direto para pururuca. Evita nunca. Quem come pururuca não envelhece. Fica bem. Fica bem. Então, o café passou a ser dito que ele pode ser positivo. A aspirina, que é para dor de cabeça, os médicos mandam tomar para ataque cardíaco. Todos os dias, para as pessoas que têm problemas. O chocolate, que era o vilão de todas as dietas, hoje é tido que o chocolate, uma barra pequena de meio amargo, é boa diariamente. E mais interessante, toda a minha geração aprendeu que correr fazia bem à saúde. O teste inventado pelo Dr. Cooper fez um sucesso extraordinário. e quando o Dr. Cooper veio a São Paulo há alguns anos, ele nos recomendou não corram, desgasta muito as juntas, é melhor andar. Ou seja, até o Dr. Cooper não acredita mais no teste de Cooper. Tudo o que nos disseram, eles imediatamente desdizem. Não toma vinho, fica ao coto. Toma vinho, cura doenças do coração. Não, vinho aumenta o pH do estômago, aí você diminui o pH, você vai ficar com gastrite. Nós tomamos informações a toda hora. informações que a internet ajuda a tornar ainda mais confuso. Adiante, todas essas mudanças, essas explicações, marcam uma das características de uma sociedade do efêmero, que é a nossa. Eu posso saber a idade de uma pessoa se ela guarda ou não embalagens de presente. Se ela guardar, ela tem mais de 30. Se fizer assim com a mão, é mãe. Se fizer assim no papel e guardar a fita, é mãe. Nós sabemos que os jovens não guardam. Os jovens, em geral, não mandam consertar, compram o novo. As figuras do conserto, o sapateiro, o consertador, a televisão, estão praticamente em extinção. É mais barato comprar o novo. Eu não vou guardar o papel de presente, eu não vou reaproveitar, eu não vou reusar. É uma cultura do efêmero. Tudo é descartável. Adiante, e não apenas as embalagens, mas também as barreiras e as relações humanas. A família tradicional, nuclear, pai, mãe e filhos, é hoje uma família quase exótica. Quando eu era criança no interior do Rio Grande do Sul, o filho da disquitada, os jovens não sabem o que é isso, o filho da disquitada era a criança problemática da cidade. Ele ia mal em matemática porque os pais tinham se separado. As crianças de hoje, filhas de pais separados, provavelmente têm mais estímulos, vivem uma realidade dupla, têm dois quartos, vivem um jogo político de jogar um pai contra o outro, que toda criança de filhos de pais separados sabe fazer com habilidade. O pai diz que você não vai me deixar ir à Disney porque você é muito pão duro. Ah, é? Ele disse isso, então você vai a Disney. Toda criança, a partir dos quatro, pode manipular os pais perfeitamente a esse respeito. Uma criança que tem duas casas, uma criança que tem dois sistemas, que tem pai e mãe morando separados, com padrasto e madrasta, acaba desenvolvendo uma habilidade mental extraordinária. E alguns acham que filhos de pais separados acabam sendo mais inteligentes do que as famílias tradicionais com pai e mãe, etc. Ou seja, as nossas certezas sobre o que é uma família, eu moro com o meio-irmão do primeiro casamento do meu pai, que veio com duas primas, é muito distinta de há alguns anos. A família tradicional é muito distinta de há alguns anos. Adiante. E essa dissolução de barreiras, ela tem a ver também com o fato de que, desde o século XVIII, a Revolução Industrial inglesa introduziu no nosso mundo uma novidade. Prometeu é a figura mitológica que deu fogo aos homens, o titã que civilizou a humanidade. Prometeu deu fogo e foi punido, amarrado ao cálcaso para ter seu fígado devorado diariamente. Mas a era prometaica, a era de Prometeu, eu posso tudo, eu posso dar fogo, eu posso contrariar os deuses, era da Revolução Industrial. Eu posso fazer tudo. Eu não me conformo mais com as coisas que não podem ser feitas. Eu posso destruir um rio e eu posso salvá-lo. Eu posso poluir e despoluir. Eu posso criar. Não aceito mais doenças. Ao contrário da posição relativamente conformista do passado, por exemplo, na Idade Média, que olhavam para as pestes como enviadas por Deus, inevitáveis, nós não aceitamos doenças. Não aceitamos a morte de uma criança. Consideramos que se alguém morre é por imperícia médica. Ou seja, queremos saber a explicação. Queremos uma segunda opinião. Não aceitamos que não haja vacina para algo. Não aceitamos que não haja solução para algo. Esta é a era de Prometeu que nós vivemos. Achamos que tudo pode ser resolvido. É a era das grandes utopias, a direita e a esquerda, que constituem um mundo novo. Às vezes, como diz o Huxley, um admirável mundo novo. Ou seja, um mundo marcado por uma desigualdade estrutural. Às vezes, um mundo, como pensa o Orwell, o mundo de 84, marcado apenas pela extrema vigilância de um Estado onipresente. Mas nós podemos fazer qualquer futuro. Não aceitamos mais as coisas como elas são. Podemos mudar. E entre as coisas que podemos mudar está o envelhecimento. Adiante. Esta era Prometaica tem o seu ponto alto quando os jovens, que até 68 não eram parte dominante da cultura, nem parte dominante da propaganda, nem parte dominante do objeto do marketing, começam uma ascensão no pós-guerra, quando uma geração de baby boomers vindas especialmente dos Estados Unidos e no pós-guerra europeu começa a aumentar a quantidade de jovens na sociedade ocidental. 68 é o ápice desse movimento cuja raiz talvez esteja, seja na geração on the road de um queruá, que seja na geração que deu origem ao rock na década de 50, mas especialmente a geração que em 68 olha para a revolução cultural chinesa como um momento modelo em que os jovens derrubaram os velhos. Na China, os alunos chegavam aos professores velhos e diziam, fora daqui, vocês vão cavar esgoto na periferia de Beijing, agora quem manda somos nós. Eles podiam, essa guarda vermelha podia fazer absolutamente tudo o que queria e para o ocidente parecia uma coisa maravilhosa. Para os chineses até hoje é uma marca trágica que todos eles se lembram com muita dor. Dizem os jovens de Paris, dizem para Sorbonne, uma universidade marcada pela tradição, pela força, pelo professor que entra e lê, bufando como todo francês, fumando horrores na sala e lendo páginas e páginas de um texto e cabe aos alunos anotar bastante. É nesse ambiente que os jovens vão dizer, por exemplo, a primeira frase, leiam menos, vivam mais. Vão dizer também a chatice é contra-revolucionária. Adiante. Esses jovens inventam frases como chega de reformar, a estrutura é podre. O patrão tem necessidade de você, você não tem necessidade dele. Adiante. discursos que dizem, trabalhador, você tem 25 anos, mas teu sindicato é de outro século. Também dizem, sejamos realistas, peçamos o impossível. E a frase preferida dos jovens, e no Brasil também, é proibido proibir. Finalmente, o álcool mata, usem LSD. Todas essas frases absolutamente contraculturais, essas frases que trazem este ardor juvenil contra um mundo que eles consideram incapaz de gerar justiça. O mundo que está providenciando o Vietnã. O mundo que está providenciando a sociedade civilizada ocidental, a barbárie. Eles propõem uma sociedade gerida por jovens, o movimento hippie. Tão marcante esse movimento de contracultura, tão marcante que tem gente voltando dele até hoje. Vocês sabem que tem gente que ainda dialoga com o sonho, que nem a Yoko Ono acredita mais, mas eles continuam dialogando. O sonho não acabou, usam o medalhão Woodstock e assim por diante. Adiante, todas essas imagens que deram origem ao movimento em Paris, também a Primavera de Praga, a manifestação dos estudantes no Brasil contra a ditadura na época de Concostes e Silva, pedem todo o poder à imaginação. Pedem que a poesia esteja na rua e dizem que a cultura formal é a inversão da vida. É mais importante viver do que ler. É mais importante estar nas ruas, se comunicando, vivendo do que estudando numa sala de aula. E esses slogans são ainda mais revolucionários na França do que no Brasil. Naturalmente, parem de ler, funciona na França. No Brasil, o revolucionário seria, pelo amor de Deus, comecem a ler alguma coisa, seja bula de remédio, embalagem de papel higiênico, mas leiam alguma coisa. Adiante, essa juventude dirigida pelo Daniel Combendi, um moço chamado Daniel Le Rouge, pelos seus inimigos, por causa da cor do cabelo, também pela posição política de esquerda, de origem judaico-francesa-alemã, que aqui aparece numa foto clássica, baixo, olhando para o policial e sorrindo ironicamente. Nada de enfrentamentos como as barricadas de 1830, que deram origem aos miseráveis de Vítor Hugo. Nada das barricadas de 1848, nada das barricadas da Comuna de Paris, de 1871. O que nós vamos fazer é sorrir das flores aos policiais, tocar música e fazer um movimento também com barricadas, mas que é diferente da liberdade guiando o povo de Delacroix. É agora a liberdade guiando os jovens ao mundo que está podre. Adiante, essa imagem faz parte de um movimento em que os jovens tornam-se, acima de tudo, donos do espaço público. Donos, por exemplo, de todos os espaços onde a mídia e o marketing existem. A noite se torna cada vez mais jovem, como é até hoje. A noite vai se torna, não apenas porque a gente, à medida que envelhece, vai deixando de gostar de baladas. Não é apenas isso, mas porque o espaço jovem domina esses espaços, tanto da imagem como da sociabilidade. O pacifismo, o anarquismo dos jovens se contrapõe a uma sociedade de consumo dura, empedernida nos seus valores. Adiante, esses jovens vivem a famosa era de aquários, que o musical Herr consagrou em todo o mundo. Eles querem apenas dançar no Central Park, como mostra o musical. Querem receber o LSD, que o Timothy Lerner nos Estados Unidos alça a categoria de produto para atingir uma consciência interior. Essa era de aquários vai anunciar um novo mundo de imaginação, um novo mundo de contato com o Oriente, de vivências indianas, de explorar uma não-racionalidade, um mundo que lê mais Nietzsche do que Kant, que gosta mais da Índia do que de Manhattan, um mundo que volta mais para o irracional do que o racional. Adiante. E este mundo dos jovens chega ao ser o momento mais marcante quando, em Woodstock, numa fazenda de Nova York, chegamos ao festival que está fazendo 40 anos. Festival em que os jovens desafiam todos os valores. Festival em que Jimi Hendrix pode brincar até com o hino dos Estados Unidos, pode quebrar a sua guitarra, os jovens podem estar no meio de um grande caos organizativo. Eles estão num festival em que nada deu certo, nem a cobrança de ingressos, nem o abastecimento, tudo deu errado. Ficaram na lama comendo o que tinha ou quem tinha pela frente. E passaram aqueles dias vendo festivais, gritando slogans contra o Vietnã e vivendo em perfeita harmonia e comunhão. Essa é a ideia de Woodstock como uma espécie de momento chave dessa contracultura. Adiante. Esses jovens se inspiram muito nesse movimento que Mao deflagrou em 66 com objetivo político. Afastado cada vez mais devido aos fracassos do grande salto para frente, Mao faz isso para voltar ao poder total. E diz aos jovens que leiam seu livro vermelho, que abandonem os velhos hábitos da sociedade chinesa. O único aspecto positivo disso é que a revolução cultural acabou com a tortura dos pés na China. Acabou com o hábito ainda existente no campo das mulheres enfaixarem os pés para poderem ficar mais sensuais ao padrão estético chinês. Porém, o machismo, a veneração dos mais velhos que o confucionismo pregava, tudo isso deve vir abaixo. A China vive dez anos de convulsão social profunda, convulsão que marca praticamente todos os chineses dessa geração. Adiante. Todo esse movimento inventa a partir da idade moderna que criou um jovem e inventou um adolescente como o momento de ouro da existência, o momento da juventude. A jovem de quinze anos indefectivelmente no seu baile de debutante é comparada a uma rosa em botão. Esse é um dos clichês mais desgastados, menina moça, menina flor, jovem botão que vai desabrochar e assim por diante. Baile de debutante, tem que dizer aos jovens, era a ocasião em que a menina era apresentada à sociedade para começar a sua vida social. Isso era aos 15 anos. Hoje ela já está na quarta milhagem do seu aos 15 anos. Então, esse jovem que está num baile de debutante, esse jovem começa a ser comparado a um momento ideal. Só que são os adultos que falam isso, especialmente da infância. Os adultos constroem esse imaginário dizendo, por exemplo, versos como de Casimiro no século XIX, ai que saudades que eu tenho da aurora da minha vida. Mas é uma construção do adulto. É uma construção do adulto que tenta pensar o seguinte, a seguinte contradição, o seguinte oxímoro. Eu, com a minha cabeça atual, posto num corpo jovem. Ou seja, se eu tivesse de novo o corpo de 18, mas pensando com o meu corpo atual, no meu caso 46. Ou seja, se eu pudesse juntar essas duas coisas. Eu não quero ter a cabeça de jovem, eu quero ter a cabeça que eu tenho hoje, mas naquele corpo adiante. E essa juventude pode ser cooptada pela política e pelo mercado. Não é à toa que todas as ditaduras, todos os movimentos religiosos tiveram um setor jovem. Ou seja, havia uma juventude nazista como havia uma juventude católica. Havia uma juventude hitlerista, havia uma juventude comunista, como havia também grupos de jovens pipocando por todos os lados. Todos querem se apossar desse tesouro. Os jovens, que garantem a continuidade de qualquer instituição. E mais, esse tesouro da juventude também consome bastante. E as bancas passam a explodir de revistas com o seguinte desafio. Como ser comprada não mostrando nada? Como ser consumida tendo absolutamente nada por dentro? Muita cor, muita informação, muita imagem, dicas. E aproveitando a ânsia de conhecimento dos jovens, muito teste. Você é romântica, você realmente gosta dele, vai assinalando, vai contando os pontos. Isso vende pela vontade de identidade que os jovens têm. Mas aqui é uma novidade. O jovem é mercado. E sendo mercado, ele é alvo de um apelo muito forte. Adiante, essa cooptação política é somada recentemente a uma outra questão extraordinária. a partir de um movimento que tem várias origens, mas eu destaco especialmente as universidades da terceira idade na França pós-De Gaulle. A França pós-De Gaulle, um país que está envelhecendo rapidamente, que a pirâmide etária da França começa a ficar de país desenvolvida, base estreita e topo largo, a França começa a valorizar cada vez mais a terceira idade. E tendo uma universidade que não absorve mais todo o potencial que poderia, convida as pessoas já aposentadas que façam curso na universidade. Cria uma moda que se espalha por todo o mundo, o Brasil inclusive, universidade da terceira idade. Na Inglaterra, a mesma questão aparece. Nós no Brasil inventamos uma metáfora bastante incômoda, a melhor idade. Uma metáfora que algumas pessoas idosas, como Rubem Alves, meu colega da Unicamp, se rebela. Ele é um homem na melhor idade e ele diz assim, é um horror dizer isso. Seria pelo menos uma frase poética dizer o seguinte, passem adiante não os da melhor idade, mas pessoas com crepúsculo no olhar. Isso seria mais poético do que dizer melhor idade. Por que o velho, entre aspas, está em ascensão? Vamos adiante. Essa ascensão do velho é porque estão surgindo normas, estatutos, voltados tanto a uma consciência de cidadania quanto a uma realidade de mercado. Os estatutos do idoso se multiplicam. Em sociedades do primeiro mundo, como os Estados Unidos, surgem condomínios específicos para pessoas da terceira idade. Existem agências de viagem específicas para a terceira idade. Existem programas para a terceira idade. Em países do terceiro mundo, onde é comum as pessoas de classe média envelhecerem com mais dinheiro, nós produzimos um mercado vasto, que agora também, ao lado dos jovens, faz parte das campanhas de mídia. Porque as demandas políticas dos idosos têm a ver com o mercado dos idosos. O que eu estou dizendo? Não é que surgiu uma consciência apenas, ela surgiu. Mas surgiu, acima de tudo, a ideia de que este homem aposentado, ele consome muito, por exemplo, remédios, e esses remédios são caros, ele tem que ser fidelizado com cartões, descontos, promoções, compre isso e ganhe aquilo, e assim há um mercado de idosos, um mercado que é milionário, tal como o mercado de jovens. E onde há um mercado, há uma cultura de propaganda por detrás dele. Adiante. Com tudo isso, ocorre paralelamente um fenômeno que a medicina amplia em muito a média de vida. Se vocês imaginarem que ela chegou a ser, na idade antiga, em média de 25 anos, se imaginarem que uma mulher casava entre 12, 13 ou 14 anos, a partir da primeira menstruação, e passava a ter filhos anualmente, e o que acabava levando a uma morte prematura, se vocês imaginarem que Barth teve mais de 20 filhos, e hoje isso com duas mulheres, é claro, mas hoje isso é impensável, se vocês imaginarem que a vida, depois dos 30, num mundo sem óculos, era uma vida de pouca leitura, para quem fosse intelectual, imaginarem que a vida era rápida, violenta e sem muita esperança, vocês entendem o que é hoje, num país como o Japão, as mulheres terem uma média de 78 anos. Ou seja, um longo período, as mulheres sempre duram mais do que os homens, as mulheres têm mais resistência às infecções, levam uma vida, em geral, menos agressiva do que os homens, em vários sentidos, e as mulheres acabam durando mais. Sempre há mais viúvas que viúvos. Sempre há mais mulheres na terceira idade do que homens. E as mulheres, e também os homens que chegam a essa idade, cada vez mais têm sua vida ampliada. Cada vez mais remédios e cuidados e práticas fazem que nós tenhamos uma longa velhice. Inclusive uma parte expressiva de uma velhice com saúde, que é o período inicial da velhice. Adiante. Toda essa experiência nos revela que há novos significados para esses dois temas, da utopia da juventude e a presença onipresente da morte. Ou seja, a presença do fato que todos estamos envelhecendo. Vamos ver isso, por favor. Adiante. O pensamento que Horácio fez em latim, carpe diem, é muito interessante, e eu tenho que expor a vocês os dois sentidos que esse pensamento assume. Quando Horácio compõe esse lindo verso em latim, ele quer dizer, aproveitem o dia. Aproveitem no sentido de não percam tempo. Façam coisas úteis, leiam, produzam, carpe diem. Hoje ele é lido pelos jovens como carpe diem. Não se dediquem muito à leitura. Saiam, vivam, vão à festa. Exatamente a inversão de Horácio. Porque a ideia de aproveitar a vida, ela passa a ser uma tônica numa sociedade hedonista como a nossa. Numa sociedade que vive em torno da busca do prazer, ou seja, do hedonismo. Adiante. Essa mudança, ela foi explicada num texto cuja ideia não é minha, é um texto do professor Contardo Caligares, que já deu aula aqui na CPFL, nos programas CPFL, de que os homens estão perdendo, em geral, religiosidade. A maioria das pessoas não trabalha mais com a hipótese metafísica da eternidade. A maioria das pessoas trabalha com o fato que vai morrer, e isto é o fim. Então, quem vai continuar a nossa vida não é um céu perfeito, mas são os filhos. E por isso os filhos não são mais punidos, porque eles são a nossa eternidade. Eu não posso punir o meu futuro. É onde meu nome e minha obra vai continuar. Por isso que os filhos têm que ser agora príncipes do lar. Por isso que eles podem decidir onde pais adultos vão passar as férias. Por isso eles podem decidir tudo, porque eles são a nossa esperança de futuro. Não punimos mais as crianças, porque elas são um jogo que comenta o Caligares nesse texto. Toda criança que é punida sabe que imediatamente vem a recompensa. O pai culpado vai lhe dar um presente. E nesse jogo, ela até passa a gostar da punição. Me deste castigo, porque depois nós vamos ao parque. Porque aí significa a recompensa. E nesse jogo, o filho passa a ser não mais a juventude dele ou a vida dele, mas a esperança da minha que deve ser perfeita. Ele não pode ser agredido de jeito nenhum. Como experiência de professor que eu tenho, há pais que vão à escola dizer gritaram com o meu filho, como se o filho fosse desmanchar com o grito. E eu penso, vão gritar com ele a vida inteira, no trânsito, na rua, no casamento. Vão gritar com ele a vida inteira. Por que eu não posso traumatizar a criança, mas posso traumatizar o professor e o pai? Por que eu não posso traumatizar apenas? Ou seja, a criança é o espaço da perfeição, intocado. Nada pode atingi-lo. Tudo deve ser preservado para ela. Adiante. E essa eternidade se deslocando, eu trouxe para brincar com vocês uma imagem, que vários de vocês devem conhecer, em que se sobrepõe dois rostos. Observem bem que imediatamente algumas pessoas contemplam os dois rostos. E algumas pessoas, por motivos imponderáveis, contemplam apenas uma pessoa de idade. E outras pessoas, por motivos também impalpáveis, contemplam apenas uma jovem. E quem contemplou a jovem não consegue ver a velha. E quem contemplou a velha não consegue ver a jovem. E alguns veem imediatamente as duas coisas. Não é um sinal de inteligência. Não é um sinal, eu sou melhor, eu vi as duas. Mas é apenas essa sobreposição de que cada olhar procura, em cada época, aquilo que quer ver. Só uma pergunta. Todo mundo viu as duas coisas? Sejam sinceros, Deus está olhando. Sejam sinceros, Deus está olhando. Não se sintam envergonhados. É difícil apontar para vocês, mas o rosto, que na velha é uma boca, na jovem é uma gargantilha. O que na jovem é o pescoço delicado, na velha é um queixo protuberante. O que é uma orelhinha, na jovem de lado, de perfil, na velha é um dos olhos. O que é o lindo retrato da mandíbula até a linha do rosto da jovem, torna-se um nariz maior de idade. Ou seja, é esse jogo de cada um ver o que quer. Não fico imaginando, agora tiveram as reações bovinas, hum, agora as pessoas começam a ver. Só por curiosidade, todo mundo viu as duas coisas? Bom, depois a gente tenta, então, separadamente. Adiante. Se eu inverter a imagem, se eu inverter essa imagem rapidamente, vocês vão ver que tudo que estava contido na figura anterior, se torna a próxima figura. Apenas fazendo um movimento, essa brincadeira estética nos mostra exatamente aquilo que eu passo. Não há uma ruptura absoluta entre jovens e velhos. Na verdade, a velhice nada mais é do que parte de um processo de vida que começou na juventude. Os velhos não são radicalmente diferentes do que eles foram na juventude. Pessoas que são pessimistas na juventude raramente se tornam velhos, alegres, dinâmicos. Pessoas que eram chatas com 17, com 70, são chatérrimas. Ou seja, não é absolutamente uma mudança. A cor da morte, dizem os italianos, é a cor da vida. Ao invés de pensar em etapas separadas, imaginar uma unidade, como queria a espinosa, entre corpo e alma, uma unidade da biografia, que eu sou alguma coisa sempre e que eu não tenho no meu tempo. Não existe o meu tempo, porque o meu tempo é sempre agora. Imediatamente este momento. Eu posso fantasiar o passado e eu faço com frequência. O primeiro beijo nervoso, dado sem muita técnica, com medo, geralmente não muito bom, eu lembro depois com romantismo. Ah, o primeiro beijo. Pelo menos a minha geração lembrava. Os jovens já não lembram mais, porque já no útero já tinham o primeiro beijo. Então, a minha geração lembrava do primeiro beijo. A lua de mel e suas tensões antigas, ela assume outro significado. Todos os anseios são reinventados pela nossa memória. E nós somos sempre um ser permanente, ressignificando toda a experiência. E temos vantagens e desvantagens a cada momento. Adiante, essas vantagens e desvantagens são contidas poeticamente nessa imagem em que uma senhora olha para um senhor e no rosto deles contemplam aquilo que eles viram a primeira vez. Ou seja, o momento lindo em que eles se apaixonaram quando ela saía da orelha dele, ou seja, da casa, e ele tocava violão. Essa imagem mexicana mostra que a memória também é uma construção. Numa certa sabedoria, para quem é religioso, feita por Deus, para quem é materialista, feita simplesmente por uma lógica biológica, nós geralmente nos apaixonamos e casamos quando temos uma visão perfeita. À medida que envelhecemos, vamos ganhando a vantagem da presbiopia, da catarata, do astigmatismo. E à medida que a pessoa amada vai ficando mais feia, eu vejo menos, cada vez menos. E aí nós inventamos o óculos e com ele o divórcio. Ou seja, no momento que eu olho com clareza aquilo que eu tinha, eu levo um susto. E é muito curioso, ao invés de ver, a presença constante em todos os tempos disso. Esta senhora, vamos pensar na casa de 75, 80, é ainda aquela jovem que saiu. Ela ainda é porque aquela experiência está com ela. Aquela experiência está absolutamente dentro dela, porque é uma experiência dela, que vai ser ressignificada inúmeras vezes. Adiante, eu posso imaginar, para tentar amarrar tudo isso e passar as perguntas de vocês, porque completamos a hora que me pediram para falar, e eu sou um alemãozinho obediente, mando falar uma hora. Eu falo que a utopia da juventude, ou seja, a vontade de uma juventude eterna, seja como modelo poético ou com uma atitude menos poética de buscar através da química, ela é muito antiga. Mas no nosso mundo, ela tem uma novidade. São funções políticas e sociais da juventude. E essas funções tornam a juventude tanto potencial como perigosa. Essa utopia produz com que o mercado explora novas noções a cada momento de jovem e de velho. O mercado trabalha cada vez mais com a elaboração de um modelo, em que as pessoas vão buscar uma determinada identidade dada pelo mercado numa sociedade capitalista. e estabelece, acima de tudo, um não lugar ideal. O que é um não lugar? E o que é ideal? Eu tenho que estar onde eu não estou de uma forma perfeita. Se eu tenho 14 anos, eu quero ter 18 para entrar no cinema. Eu quero ter 18 para poder beber ou entrar em algum tipo de balada específica. E se eu tenho 70, eu quero ter 18. Eu sempre estou numa etapa distinta de onde eu deveria estar. Eu sempre tenho um não lugar ideal. Jovens que se recusam a crescer e têm medo de crescer. E adultos que se recusam a reconhecer que cresceram e que envelheceram e que querem voltar até de forma patética ou ridícula a imitar o jovem. Sem lembrar que essa vida é contínua. Que a experiência é uma coisa só. Dessa forma, produz-se através do mercado e de um discurso cultural uma relação um pouco perversa de uma sociedade em que os jovens dominam esteticamente, mas o dinheiro está nas mãos dos mais velhos. E a troca entre essas duas coisas, desde o casamento desigual que eu falei, que permanece até hoje, até o fato de quem pensa rock, quem pensa moda de jovem, não tem 16 anos, quem pensa, grava, produz e distribui é mais experiente do que alguém de 16 anos. Nós temos um jovem que, para ser livre, consome um produto feito por um mais velho. E o velho, para ser um vampiro livre também da juventude, vende para esse jovem cada vez mais algo que ele considera indispensável, o sonho de voltar ele mesmo a ser jovem. É nessa dialética um pouco perversa que nós fazemos a juventude insatisfeita insatisfeita porque não pode consumir desesperadamente tudo que aparece para ela e uma velhice insatisfeita porque pode consumir mais, mas não pode aproveitar porque passou essa época do consumo. A solução seria muito mais pensar neste momento, meu tempo agora, o que eu quero e o que eu posso fazer. Adiante. Com isso, nós encerramos com a última ideia que eu transmito a vocês para passarmos as dúvidas, perguntas, sugestões e críticas. Ignorando as tensões e dramas que cada idade apresenta. Cria-se uma utopia que esvazia o momento atual. E essa utopia remete à memória e ao anseio, criando um novo ópio. E é por isso que eu coloco a imagem das flores de papoulo. O novo ópio é a vontade sempre de estar nesse não lugar, de disfarçar, de criar ideias cada vez mais exóticas, como aqueles homens que usam peruca e a gente é hipnotizado pela peruca. Não conseguimos tirar os olhos da peruca. Ficamos olhando quase que tensos, pensando, aquilo vai cair, meu Deus, se aquilo saltar aqui no meu colo. A peruca hipnotiza. E ele coloca aqui, que evidentemente é uma peruca, ele coloca para disfarçar. Como se colocasse, como se dizia na minha juventude, uma melancia no chaveiro para disfarçar. Ou seja, dessa forma, na tentativa de não estar naquele momento, de negar o que aconteceu, eu acabo simplesmente perdendo a chance de estar onde eu estou. Aqui e agora. Como dizem os filósofos, ic et nunc. Ou seja, aqui e agora. E dessa forma, evitar os ópios que nos tiram daquele momento e nos remetem a uma não ideia, a um não lugar e uma não vida. E a não vida que eu chamo hoje é exatamente não viver cada momento como o seu momento. agradeço a atenção e passamos as perguntas de vocês, aqueles que já se recuperaram do choque inicial, de saberem que estamos envelhecendo. Obrigado. Obrigado. Bom, de todas essas brilhantes reflexões... É por causa da minha careca, não é? As brilhantes reflexões. As provocações, não é? Eu sou ilustreiro. Leandro, carnal, passamos para as perguntas da plateia. Pedimos, por favor, para vocês levantarem a mão de maneira que a Jéssica poderá atendê-los na ordem. E é assim ao pessoal do mezanino. Por favor, pedimos que desçam até aqui ao lado do palco para formular as perguntas. Também pedimos para serem breves e objetivos para que todos possam se manifestar. Obrigado. Microfone. 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 Não sei, acho que está funcionando. Boa noite, eu sou o Pedro. Boa noite, Pedro. E queria entender, porque cada vez mais a gente vê, entre nós, jovens, que eu acho que me considero um pouco jovem, um crescimento de sentimentos de depressão, e até mesmo um crescimento de índices alarmantes de suicídio entre populações jovens, como a gente pode ver no Japão, por exemplo, muitos jovens se suicidando, apesar de serem jovens. Não sei se isso apesar fica uma contradição aqui. O que você vê esse fenômeno atual? Eu acho fascinante, Pedro, que haja índices de suicídio maiores em países do primeiro mundo, suicídio infantil, inclusive, Suécia e Japão, têm índices maiores do que nós temos em países onde os problemas são tão estruturais. Nós poderíamos pensar, isso é uma hipótese, deveria um estudo mais denso, poderíamos pensar que onde há dificuldades existe a energia de vida. Onde há o desafio, eu enfrento esse desafio e vou ter um motivo para viver. Numa sociedade satisfeita, talvez seja mais difícil você conseguir alguma coisa assim. Quando você diz, por exemplo, explorando a sua pergunta interessante, por que um jovem se mata apesar de ser jovem, você está dizendo exatamente que ele tem uma coisa muito boa na mão. E para que ele vai se matar? É a mesma pergunta que eu poderia fazer para qualquer pessoa que se suicida. Por que uma pessoa experiente, que sabe que na vida as coisas passam, por que uma pessoa que tem experiência de vida também quer se matar, apesar de ser sábia, apesar de ser madura e apesar de ser equilibrada? O suicídio pode derivar de processos muito variados, de doenças mentais até momentos muito específicos, pode variar de questões de que muitos jovens ameaçam se matar como uma forma de atrair atenção, e outros ao tentar se matar para atrair atenção se matam, de fato, e outros acabam não se matando. O suicídio analisado por Durkheim na origem da sociologia, um dos três fundadores da sociologia, Durkheim, Weber e Marx, ele estudou exatamente a sociologia do suicídio. A pergunta mais fundamental que a filosofia deveria dar para todos nós, porque o suicida está dizendo que a vida não vale a pena, e a reflexão filosófica deveria dizer por que a vida vale a pena. Os jovens se matam, sim, os rapazes mais do que as moças, o suicídio masculino é mais eficiente que o feminino, as moças em geral tomam muitos barbitúricos, os rapazes dão um tiro na testa, né? Eu recomendo comer churrasquinho da Sé, para quem quer se matar, vai aquele churrasquinho grego, come, se perder em sentido de viver, vai lá e pede, 1,50 com suco e pronto. Dizem que é indolor, passa, basta fazer isso. É quase imponderável, mas para lhe dar uma pista desse campo do suicídio, a igreja católica que não rezava missa pelos suicidas até o Conselho Vaticano II, reza hoje, acreditando que quem se suicida pode não estar em pleno uso das suas faculdades, logo, não pecou, porque para pecar é preciso plena consciência, e hoje se reza pelo suicídio. Nas outras religiões, como o judaísmo, o suicídio é enterrado de costas para Jerusalém, é enterrado afastado. Então, o suicídio é um mistério em cada sociedade, ele é maior ou menor em alguns momentos, foi maior no romantismo do que é no realismo, ele é maior em determinadas culturas do que em outras e é muito variado. Mas o que eu queria dizer é que, de muitas formas, a vida pode perder sentido. Ela pode perder sentido na juventude, na vida adulta ou na velhice. Pela minha experiência, algumas pessoas com mais de 90 anos, com doenças muito graves, apegam-se à vida de forma extraordinária e lutam para viver de forma extraordinária. Eu acredito que o jovem é mais blasé como defesa, ele é mais melancólico como defesa. Ele não tem muita sociabilidade, ele não tem muito dinheiro, ele não sabe muito das coisas, então, isso tudo é um saco. Ele olha com aquele ar assim, quem olha para a bomba de Hiroshima, todo aquele ar de déjà-vu, blasé, que é típico da nossa adolescência ocidental. Ou seja, aquela cara de que não estão dizendo o que eu quero, não estão falando o que eu quero. E hoje com o agravante. Todos os jovens são nativos na linguagem tecnológica. Todas as pessoas de idade são recém-chegadas a esse mundo. Como diz um autor, os jovens falam tecnologia sem sotaque. E as pessoas de mais de 40 falam com sotaque. Vocês sabem que quanto maior a idade, tem aquele momento de dúvida na escada rolante. Observem. As pessoas de mais idade olham, tentam mirar o degrau, ficam olhando e dão um pequeno pulo. Porque a minha geração que viu surgir a escada rolante, a gente ia em Porto Alegre nas lojas americanas para ver a escada rolante, comer banana splits, as novidades daquele momento, a gente era narrado de histórias de escadas que engoliam pessoas, trancavam e nunca mais saiam. A minha geração tem um pequeno momento de dúvida. Os jovens já entram na escada rolante com mais segurança. Imaginem uma senhora em um terminal de computador, de um banco qualquer, ela está administrando um computador, ela que nasceu quando não havia máquina elétrica. Ela está administrando uma série de equações, de uma linguagem binária de zero e um, ela está administrando uma coisa totalmente estranha, a formação que ela teve. A formação que ela teve a educou para outra coisa. E este mundo representa esse desafio tecnológico. Desafio que parece que hoje vem pelo DNA. Alguém já nasce dominando técnica. Isto faz parte de um outro tipo de ruptura, que não é mais econômica e social, mas é de conhecimento. Há pouco nós descobrimos com uma pesquisa que os jovens, ao usar muito computador, têm um córtex pré-frontal mais desenvolvido do que as pessoas que leem muitos livros. Significa que quem lê livro desenvolve áreas como o cerebelo que tomam decisões mais lentas e ponderadas. Quem desenvolve o córtex pré-frontal no cérebro, essa fronteira extraordinária do ser humano, desenvolve mais decisões rápidas. É uma geração Windows, que está no Messenger, que está no Twitter, fazendo o seu blogzinho, está respondendo a e-mail. Essa coisa antiga para os jovens, e-mail lenta, pode demorar às vezes horas para o e-mail. Essa pessoa jamais vai entender, para o bem e para o mal, por exemplo, que eu escrevi uma carta para a Europa e a resposta veio em três meses. Aliás, alguém de 18 anos jamais escreveu uma carta. Alguém de 18 anos, se você apresentar selo, envelope, é uma novidade absoluta. Então, voltando à questão que você perguntou, que daria uma outra questão mais densa ainda. É muito variável o motivo para o suicídio. Mas eu acho que, particularmente no nosso mundo, uma das coisas é o esvaziamento de todas as coisas através do nosso niilismo contemporâneo. Seria assim, a utopia política marxista está fazendo água. Marxismo, socialismo, hoje tem muito sentido, Coreia do Norte, Cuba e diretório da área de humanas, diretório acadêmico. São as áreas que o marxismo floresce intenso. Ainda quem tem a camiseta do Che, ainda quem escute Mercedes Sousa, tome pisco e pense hasta la vitória siempre. Tem as pessoas que ainda fazem isso. Mas essa utopia política, ela afundou. Porém, o capitalismo, da maneira que nós vivemos, também não é uma sociedade nem de longe harmônica. Ela contém injustiças brutais, contém realidades brutais. Seria a seguinte expressão, tipicamente pós-moderno. Marx morreu, Nietzsche também morreu, Jesus morreu, todos morreram, Freud morreu, e eu também não estou me sentindo muito bem. Ou seja, é uma questão que não há mais nenhuma, nenhum valor. Nós já testamos tudo, da sociedade socialista à sociedade capitalista, parece que tudo é mais ou menos problemático. Então, nós não acreditamos nessas utopias. E por isso, talvez, esse esvaziamento, que a utopia tem o sentido de dirigir a ação humana, esse esvaziamento se torna ainda mais difícil. Na frase um pouco, talvez excessivamente irônica, do meu amigo Pondê, ele escreve no jornal, já pela Folha, acho que ainda essa semana, ele retoma o assunto, que o Viagra fez mais pela felicidade humana em 20 anos que o marxismo em 200. Ou seja, ele tenta deslocar para questões muito pequenas, aquelas que a gente chamava de pequeno-burguesas antigamente, e pensando no fracasso dessas utopias. E segundo o professor Pondê, e eu cito por ele ser também o curador, e ter ideias que deram origem a este ciclo, toda a nossa sociedade parte de uma premissa impossível, que vai haver um ser humano plenamente feliz, sem nenhuma contradição. Isso é uma premissa impossível de realizar. Nunca seremos plenamente felizes, nem plenamente realizados. Nunca. E conviver com essa incompletude pode ser tão doloroso que algum se mata. Quem se mata pode ser corajoso, viver pode ser corajoso. Tem gente que se mata que a gente deveria apoiar. Realmente, a vida está realmente ruim. Como diz o Fernando Pessoa, se te queres matar, por que não te matas? Tens medo do desconhecido, mas ninguém conhece nada. Que a coisa que mais desestabiliza um suicida é não dar bola ao seu drama pessoal. Mas também há motivos de esquizofrenia, doenças graves mentais, que escapam ao controle da pessoa. Nós ainda temos preconceito com doenças mentais, como se a pessoa escolhesse ser esquizofrênica, por exemplo. Outra questão, por favor. É super natural, não é? Ilumina. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Meu nome é Raíssa, eu tenho 20 anos e... Não se preocupe, isso passa, Raíssa. É, a juventude. Tudo passa. Eu posso lhe dizer que passa rápido. Passa rápido. Não é uma praga. Não é uma praga. Bom, ao tempo de estudo que eu tive, estudei sobre socialismo, lia sobre a ditadura, e me imaginava nessa época, numa época que o jovem lutava e o jovem não se conformava com a situação política do seu país. Então, eu me pergunto se a juventude que eu vivo, a minha geração, consegue analisar a política dessa forma, como na direta já, que os jovens saíam às ruas, iam protestar, sobre a crise no Senado hoje também, o que estamos atravessando. E, voltando ao socialismo, chegando ao capitalismo, o jovem que chega hoje e lê Carpe Diem, aproveite o dia, esse conceito que mudou, que foi falado sobre isso, esse conceito que muda, será que, na verdade, ele não mudou? Porque o mundo, o capitalismo mudou as pessoas? Essa busca desenfreada pelo trabalho, por querer mais, por mais dinheiro, por mais conforto, por menos vida, talvez. Será que isso não influencia a forma de entender ou aproveitar o dia? Você traz várias questões interessantes que podiam ser desenvolvidas. A ideia de que a sua fase, ou a sua juventude, seja menos consciente do que há 20 ou 30 anos, é sempre também uma construção política da memória atual. Quando havia jovens, por exemplo, protestando na passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, protestando contra a morte de um estudante no restaurante Calabouço, você pode pensar também que, para aqueles 100 mil ali, havia 90 milhões em casa, bem parados e não protestados. O fato de que a UNE era mais ativa politicamente em 64 do que hoje, pode ser um sinal de uma transformação no conceito de política. Se política é passeata, se política é partido, nós temos menos manifestação hoje do que em 68. Se política é isso, de fato mudou. Mas desde 68, aliás, dois anos antes, saiu um livro do Michel de Foucault, As Palavras e as Coisas, e depois disso, várias referências dele na microfísica do poder, já que dizem que eu sou o Foucault cover na Unicamp, eu sou o Foucault cover na Unicamp, desde aquela época até hoje, há uma nova dimensão de política. E eu poderia lhe dizer, apenas para pensar, porque essa função é um pouco de brainstorming, que há duas maneiras de eu dizer não a uma pessoa. Há uma maneira direta com a passeata, com a greve, às vezes, ao preço da própria vida. e há uma maneira talvez mais agressiva e mais forte contra uma pessoa que é o silêncio. Não participar, não dar a menor bola para o Senado, porque, afinal, o Senado vem do latim senex, os velhos, os que são senis, os que dominam Roma, os 300 da época da República, depois 600, 900, esses são os senex, são os velhos. Quando eu digo que não me importo com o Senado, pode ser um esvaziamento, no sentido que Brecht fala do analfabeto político, ou pode ser uma das formas mais agressivas de uma discussão em que eu não entro na sua discussão. Eu simplesmente não faço nada. Ou seja, não dou a menor bola para isso. Que eu lamento, já que o Senado é um organismo da nossa democracia e decide muita coisa. Mas eu poderia, só para acrescentar essa ideia, de como a gente diz em História da América, a qual me dedico também, que há duas maneiras de enfrentar a colonização europeia na América. O indígena pode, como Tupac Amaro II, pegar em armas, cercar Cusco e virar um herói. Ou ele pode, por exemplo, se recusar a trabalhar no ritmo do branco e se acusar de preguiçoso. Há várias maneiras de envenenar o sistema. E pela minha experiência pessoal, quando eu estou discutindo, se eu discutisse com você e você redarguisse as minhas ideias e eu aumentasse a voz, você aumentasse a voz, nós estamos dialogando. E apesar de tudo, você está me dando toda a atenção. E apesar de tudo, nós constituímos uma comunicação. Se você ficasse em silêncio, você seria mais agressiva, você seria mais política, talvez. Lembrando sempre de Foucault que nós temos que pensar as coisas a partir dessa microfísica. E apenas para citar o grande pensador, nós não construímos hospícios para botar os loucos. Nós construímos hospícios para que o que estão fora suponham que sejam normais. esta é a função do hospício. Nós não constituímos a política para imaginar que os que estão dentro são conscientes. Há pouco, nós tivemos denúncias de que alguns sindicatos contratam claque de pobres das cidades satélites para pronunciar, para ganhar R$ 40,00 por dia e fazer um protesto. E eu olho aquela manifestação, posso ficar feliz. Nossa, estão mais conscientes. Também, nós podemos hoje pensar que os jovens estejam mais preocupados do que com a questão social, com uma questão mais individual. Mas hoje tem, por exemplo, uma consciência mais ecológica do que tinham há 40 anos. Resultado, há ganhos e há perdas. As pessoas dizem, o jovem não sabe mais ler número romano, mas para quê? Número romano é de relógios, relógios são digitais. É de Bíblia, ou seja, não sabe mais ler o número romano, mas sabe, tem outras habilidades. Sabe, por exemplo, zipar um artigo que a minha geração não sabia e todos esses neologios. Então, para pensar Foucaultianamente na microfísica do poder, você pode pensar a política de várias formas. Se você a pensar do ponto de vista formal, a política como o iluminismo definiu a crítica ao poder absoluto, a política como o socialismo definiu como busca de uma maior equação e justiça social, então, sim, os jovens são mais alienados hoje. Mas também esse jovem de 68 se matava frequentemente de overdose, malhava muito pouco e se matava frequentemente de overdose. Eu posso pensar que essa utopia forte, genial, brilhante dos hippies tenha também um custo muito grande, um custo político e pessoal muito grande. Outra questão, todas que vocês propõem são fascinantes e dariam outra palestra. Amanhã, vamos nos encontrar amanhã para outra aula. aqui nós temos uma questão, é aquele momento super natural da luz. Boa noite, professor Carvalho. Nós transmitimos de terça a sexta todas as semanas as palestras no endereço www.cpfmcultura.com.br barra ao vivo. Nesse momento, nós temos 58 pessoas plugadas na transmissão. Que fraquinho. E no chat, algo que as pessoas estão debatendo bastante é o próprio fenômeno da internet. O Bernardo, gaúcho de Capão da Canoa, comentou que talvez a internet divida a história em antes e depois dela. E a Silmara, aqui de São Paulo mesmo, aponta que com a virtualização da vida que você citou, os jovens deixaram de sair nas ruas e lutar pelas suas metas e perguntam. Como isso influencia a sociedade de hoje? Bem, então, respondendo a pergunta, o Bernardo em Capão da Canoa. Oi, Bernardo, tem apartamento na rua Venâncio Aires aí em Capão da Canoa. E o mar gaúcho, aquela coisa linda que se não houvesse gaúcho estaria deserto, vazio. Bem, acho que a questão da virtualização pode ser vista de duas maneiras. As pessoas que dizem sempre que nós hoje temos uma ruptura total com o passado. As pessoas que dizem com frequência que nós somos totalmente diferentes. E há escolas como a Weberiana que tentam ver, ou a fenomenológica, que tentam ver mais continuidade. Vou dar exemplos para ser concreto. Para Weber, o homem até o século XIX rezava para que o seu dia fosse benéfico. E rezando, ele garantia a segurança para sair de casa. O homem do século XIX para o XX não reza mais, mas lê o jornal antes de sair de casa. E o jornal vai garantir de maneira mágica também que tendo aquelas informações dadas pela televisão e noticiários matinais ou pelo jornal, ele possa enfrentar o dia muito bem. Ele continua fazendo um gesto mágico antes de sair. Quem defende essa continuidade defende exatamente essa escola, por exemplo, da fenomenologia que vê que há muita proximidade entre um monge da Idade Média que passa o dia no escritório iluminando um manuscrito e um jovem que passa o dia na internet com o seu paintbrush ou com o seu pendrive fazendo alguma coisa, não haveria diferença. E outros que veem uma relação totalmente distinta. Para um marxista clássico, o dinamismo que Marx anuncia em 1848 com manifestos onde tudo que é sólido desmancha no ar, frase de um livro que se consagrou no texto Marshall Berman, ele estabelece exatamente que isto é fruto das nossas relações econômicas. Elas são muito mais dinâmicas, elas são muito mais rápidas, elas são muito mais mutáveis. Um homem que dormisse em 1100 e acordasse em 1300 veria poucas transformações na sociedade europeia. Um homem que dormisse em 1900 e acordasse no ano 2000 veria transformações em 100 anos muito mais profundas do que no passado. E isto é que produz na visão marxista a nosso comportamento derivado da transformação econômica também, produz essa dinamismo. Então, eu ainda não tenho uma resposta se uma realidade virtual é que esvaziou os jovens. E não tenho certeza de que os jovens estejam esvaziados. Eu acho que há várias transformações em vários aspectos. e não pudemos ver apenas de forma negativa. Ver de forma negativa em gerar um discurso dos velhos. Em gerar o discurso de quem envelheceu e diz no meu tempo tudo era melhor. Para citar um caso pessoal, minha falecida avó no Rio Grande do Sul dizia que no tempo dela não havia violência. No meu tempo não havia violência. Hoje a violência é brutal. Eu dizer, avó, a segunda guerra matou 50 milhões de pessoas, você fugiu da Alemanha por causa disso? Ela disse, não, não tinha violência, 50 milhões, nunca matamos tanto? Apesar do esforço atual, nós nunca conseguimos matar. Não, no meu tempo tudo era paz, etc. Por quê? Porque ela está construindo uma memória da infância. Ela está construindo uma memória de um mundo que todo mundo se respeitava, todo mundo cumprimentava todo mundo. É uma memória em geral rural, é uma memória de cidade pequena e uma memória de juventude, que somadas produzem essa fantasia. No meu tempo todo mundo participava. não. Havia uma grande quantidade de pessoas que só queria descer Augusta 120 por hora, na Augusta carpetada. Queria descer, por exemplo, num carro da moda, como era, por exemplo, o Puma, apelidado na época de pires de leite por atrair gata em grande quantidade. O carro, o pires de leite. Essa é uma piada de 30 anos, vocês nem sabiam disso. Ou seja, havia muitos jovens que queriam apenas comprar roupas modernas ou roupas hippies de boutique. Havia jovens que estavam preocupados muito mais com o milagre econômico, onde conseguiriam emprego nesse Brasil que crescia. E havia jovens que entravam para a VAR Palmares, para o MR8 e assim por diante. Em todos os lugares, os fundamentalistas políticos, sejam quais forem, são minoria, para nossa sorte. Por exemplo, imaginem se 1 bilhão e 400 milhões de islâmicos fossem fundamentalistas. O mundo seria um pouco mais difícil. do que ele é. Mas nós sempre interpretamos a partir do nosso ponto. E este é o nosso problema. Nós consideramos o jovem de hoje mais alienado porque eu imagino que eu fui mais consciente. Eu não acho que eu tenha sido mais consciente. Isso é uma fantasia de velho. Dizendo, na minha época não se colava. Mentira, se colava horrores, mas você era mais cínico. Jamais se enfrentava o professor, não? O jovem de hoje diz diretamente as coisas. Nós enfrentávamos. Ou seja, havia uma noção de autoridade mais clara que favorece a quem dá aula. Sem dúvida, era mais fácil dar aula no desuazo há 100 anos, porque não existia o desuazo, mas o desuazo há muitas décadas, do que, por exemplo, dar aula hoje numa escola. E nós construímos essa memória. Essa memória é uma construção do eu atual. Então, eu tenho medo dos discursos que os jovens são alienados. Aqueles que eu encontro têm uma consciência muito clara das coisas, leem muito mais do que eu lia, numa velocidade, numa quantidade muito maior. Ah, mas eles não leram Proust. E aí? Eles não leram Proust e vão chegar a outro ponto. Eles vão ler outra coisa. E vão ter outras percepções e eu vou ter outras. E o bom do mundo é esta variedade. O problema é que é o eu julgando. O eu é a obsessão da nossa sociedade. Nós só pensamos no eu. Eu chego a sugerir a vocês que façam a experiência de chegar a casa e dizer isso. Exatamente. Eu estou cansado. O que vocês vão ouvir? Eu também. E eu não perguntei. Veja, eu quero falar de mim. Aí o Vivi diz, nossa, mas eu acordei às 5h10, fui para Campinas, voltei, dei palestra EPFL, mas e eu que acordei às 4h? Eu digo, eu tenho dor de cabeça, eu tenho um tumor. Ou seja, é uma concorrência permanente, porque nós vivemos uma sociedade do eu. Uma sociedade que vocês façam a experiência hoje na rua ou voltar a casa de carro, de ônibus, de metrô. Façam a experiência, digam, eu sou de aquário. O que vocês vão ouvir? Eu, Leandro, eu sou de aquário. O que vocês vão ouvir? Ah, eu sou de Libra. Meu ascendente também é aquário. Ah, o meu é em peixes. Ou seja, quando nós só queremos ouvir falar de nós e achamos que nós somos o modelo do mundo, quem é mais gordo do que eu é preguiçoso, quem é mais magro é anoréxico. Quem tem mais dinheiro é metido, quem tem menos não se esforça, é preguiçoso. Quem lê mais do que eu é obsessivo, quem lê menos é analfabeto. Ou seja, eu estabeleço o eu como a meta. O eu como a meta. E saibam que isso é a norma universal. Quando alguém diz assim, vi uma moça, significa mais jovem do que eu. Ou seja, é sempre este o parâmetro. Ao voltar uma vez ao Rio Grande do Sul, após dez anos distante, eu recebi uma amiga com aquela sinceridade típica do meu estado, que me olhou e disse, mas, baco, como tu envelheceste. E eu, para ela, já você continua a mesma. Eu pensei, a mesma vaca, a mesma pessoa absolutamente grosseira. É verdade que todos nós envelhecemos bastante. E é verdade que a gente não precisa dizer isso para as pessoas permanentemente. Não precisamos dizer isso. Outra questão. Dizem no meu estado que a diferença entre Pinheiro e Gaúcho é que o Pinheiro leva trinta anos para ficar grosso. É calúnia isso. É calúnia. Por favor. Olá, boa noite. Boa noite. Durante a palestra, você comentou que acha que estamos vivendo uma época de fatalismo. Que como, teoricamente, todo mundo acredita que vamos morrer, que não temos esperanças da próxima geração. Por isso, inclusive, essa questão de ver no filho o seu futuro. Vendo essa, seguindo essa linha, qual seria a próxima visão? Se você pode me dar alguma ideia em relação a isso. Eu acho que, certamente, é um erro da minha exposição. Eu acho que eu não fui claro. Talvez tenha que dizer exatamente o contrário. Nós somos menos fatalistas que o passado porque nós queremos transformar tudo. Esse eu chamei de era prometaica. Tem as pessoas mais mactub, estava escrito e assim por diante. Mas nós somos menos fatalistas. Nós temos um discurso muito ligado à autoajuda hoje. Autoajuda, não sei se vocês sabem, recebe esse nome porque ajuda quem escreve o livro. Quem escreve o livro ganha muito dinheiro. Por isso, é autoajuda. Quem escreve autoajuda ganha muito dinheiro. E a autoajuda pode ser resumida no seu antifatalismo e por isso o sucesso dela. Eu vou resumir e vou poupar para vocês centenas e centenas de páginas. Se você quiser, acontece. Pronto. É isso. Esse é o segredo de tudo. Essa é a maneira de vocês descobrirem tudo. É exatamente o contrário. Ao contrário de uma época medieval em que se acreditava num destino, ao contrário de uma época em que a astrologia era consultada por papas, ao contrário de uma época que acreditava que o incêndio de Londres de 1666 foi causado por causa do signo ruim de Londres, que o terremote Lisboa, o grande terremote de novembro de 1755 foi por causa das más, os cometas e as estrelas, nós acreditamos que podemos transformar tudo. Nós podemos mudar qualquer coisa. Eu acho que nós somos menos fatalistas. Exatamente aí reside uma parte do nosso problema. Nós não aceitamos mais coisas que sejam naturais nem natureza humana. Todos têm direito a serem pessoas de êxito e bonitas e quem não for é preguiçoso. Eu acho que esse é o discurso venenoso dos nossos dias. Todos podem enriquecer, quem não enriquece é porque não se esforçou direito. Esse é um discurso que tem a ver com o liberalismo e tem a ver com uma série de teorias relidas e ressignificadas. Mas voltando à segunda parte da sua proposta, é muito tentador perguntar ao historiador o que vai ser no futuro. A história é um profeta voltado com os olhos para o passado. O historiador não tem a mínima noção do futuro. Se o historiador pudesse prever o futuro, nós teríamos uma posição social e econômica muito mais privilegiada do que a gente tem. Nos interessam as coisas passadas. O que vai acontecer no futuro? Eu não tenho absolutamente nenhuma ideia. Vou lhe dar um exemplo prático e concreto. Voltando de uma viagem ao Oriente Médio, escrevi um livro sobre Jerusalém e anunciando que a paz estava muito próximo de acontecer. Isaac Rabin tinha se encontrado com Yasser Arafat, eles tinham se cumprimentado, os acordos começaram a ocorrer e eu escrevi ao final do livro. A paz finalmente vai pousar no Oriente Médio. Isaac Rabin foi assassinado semanas depois do lançamento do livro e Yasser Arafat continuou na sua política, a região voltou ao seu fundamentalismo dos dois lados, o livro não vendeu absolutamente nada e eu nunca mais quis fazer qualquer profecia. ainda deve estar na internet o Oriente Médio que eu escrevi. Ou seja, eu nunca mais quis fazer qualquer profecia. Por quê? Se me dissessem quando eu me formei na faculdade de história que em cinco anos não haveria mais União Soviética e todo o bloco socialista eu dizia isso é insano. É como dizer daqui a cinco anos Ilhabela vai dominar a OTAN. Como se alguém me dissesse isso. Isso é impossível. Quando eu era aluno de história, quase metade da humanidade estava em regime socialista. Eram mais, quase um bilhão de pessoas na China era o maior país do mundo, a União Soviética ainda é o maior país do mundo e havia propostas socialistas em vários países. Isso mudou num prazo muito curto. A Guerra Fia terminou por WO, a União Soviética desapareceu e isso mudou. Quem poderia prever isso? Todos aqueles picaretas que logo após um fato acontecer vão à televisão ou escrevem em livros dizendo eu sabia desde o início eu intuía que na verdade isso tinha que acontecer. Especialmente nossos amigos economistas que após uma crise desvio eram evidentes os sinais de crise. O mesmo banco que detonou essa crise mundial em outubro do ano passado lançou ações meses antes e teve que restringir a compra de tamanho interesse pela solidez daquele banco. Quer dizer, quem podia prever isso? É por ser imprevisível, é por ser humano que a vida tanto é fascinante como é inestrincável. Eu não posso prever o futuro. A experiência nos ajuda parcialmente. Por exemplo, a ideia de que eu aprendo com a história significaria que eu só erro na primeira relação amorosa. E nós sabemos que meter o pé na jaca na vida amorosa é eterno. Nós aprendemos com a primeira relação mas erramos mesmo na segunda. Agora, erro mesmo são homens da minha idade. Aí sim eles pisam na jaca com os dois pés e entendem que eles não são mais gostosos mas gastosos ou seja que é um outro tipo de interesse que assiste a isso. E aí dessa forma passam a errar ainda mais. Ou seja, o que eu estou dizendo? É imprevisível. É impossível saber o futuro. É impossível postabelecer possibilidades. Se eu andar na sede madrugada com notas de 100 euros eu posso ser assaltado. Posso. Mas pode ser que os eventuais assaltantes olhem isso é armadilha da polícia. Está muito na cara. Eu não vou cair nessa. Isso é uma armadilha. Pode ser que não aconteça dessa forma. Como eu já disse várias vezes moro em São Paulo há 22 anos e nunca sofri um assalto na rua. Já tive a casa invadida mas nunca o assalto na rua. Fui assaltado em Viena em alemão. Quer dizer qual a possibilidade de ser assaltado às margens do Danúbio em alemão? É menor do que ser assaltado em São Paulo. em 22 anos até agora eu nunca fui assaltado na rua. Ou seja é previsível isso? Não sei. Absolutamente não sei. É impossível prever as coisas. Mas a gente pode estabelecer possibilidades. Outra questão. Temos tempo para mais questões? Temos. Ótimo. Então podem perguntar. A gente está incluído no preço. Boa noite. Boa noite. No começo da palestra você disse numa época de uma era em que se vivia sob a égide da tradição em que o tempo passava devagar e depois de uma série de questões históricas isso se reverteu. O valor da juventude, a queda da tradição, tudo isso aconteceu e derrubou uma série de mitos. Isso foi necessariamente ruim. Isso volta. Essa tradição vai voltar com força ou nunca mais volta? Veja, a primeira parte da sua questão interessante eu responderia não. As transformações são boas e ruins. Por exemplo, melhor ser jovem hoje do que em 1970. Por quê? Hoje não está a polícia cortando a força o cabelo dos jovens na porta de faculdades que isso acontecia. A polícia pegava jovens na rua e cortava o cabelo a força esses cabeludos hippies. Ou seja, hoje isso não acontece mais. A questão dos direitos típicos da década de 60, especialmente três grupos, mulheres, negros e gays, deram saltos extraordinários. Eu li há pouco num livro que num show do Jerry Adriani, nem tentem saber quem foi, num show do Jerry Adriani num clube de Salvador, ele não pôde levar a banda, porque naquele clube em plena década de 70 não entravam negros na Bahia. Isto hoje, com toda razão, é crime inafiançável. Com toda razão. Ou seja, eu acho que pelo menos na lei nós demos saltos extraordinários. Temos uma lei, pelo menos, temos uma delegacia da mulher que começa a luta contra essa barbárie, que eu li há pouco a estatística, de uma mulher agredida no Brasil a cada 15 segundos. E se Sodomia era crime na Inglaterra que levou Oscar Wilde à prisão, hoje a Parada Gay de São Paulo é uma pororoca impressionante, classificada como o maior evento cultural da cidade. E o prefeito e o governador vão lá, entusiasmados ou não, vão lá fazer discurso, porque também se tornou um fato político. Ora, tudo isso eu vejo como uma mudança positiva. Agora, ao lado disso, somos mais estressados, ao lado disso, somos muito menos densos nas relações, porque elas são muito mais passageiras. Tudo isso faz parte de um homem diferente. só que esse homem diferente, para o bem e para o mal, tem que ser julgado a partir de um critério. Se é um critério para mim, como é que o preconceito é um sinal claro de falta de inteligência, o preconceito é típico das mentes limitadas, o nosso preconceito sofre mais ataques hoje do que sofria há 40 anos. Logo, eu acho que nós crescemos. Mas eu estou estabelecendo a isonomia humana, a luta contra o preconceito como um valor. Nós crescemos muito a este respeito. Ou seja, eleger, pensar e trabalhar a partir de critérios que não trabalhem só em cima do preconceito. O final da sua pergunta dirigia, mais uma vez, como na pergunta anterior, sobre o futuro. É possível transformar? E, mais uma vez, eu tenho que reconhecer minha impotência, pelo menos no campo acadêmico, para poder responder a essa questão. Ou seja, o que vai ser o futuro? Não tenho a menor ideia. Quando eu era estudante na USP, eu vi um comício relâmpago de um líder sindical de esquerda, que era o Lula. E o centro do comício dele era... Eu sei, os jovens não vão acreditar. Lula era de esquerda. Os jovens jamais vão acreditar nisso. Mas acreditem na palavra do tio. Era. O centro do comício do Lula era a crítica ao capital dos bancos. Se eu imaginasse que o jovem sociólogo de esquerda, Fernando Henrique, aposentado autoritariamente pelo regime militar, e Lula, preso pelo regime militar, inimigos desse capitalismo selvagem bancário, se eu imaginasse que no governo dos dois os bancos teriam seus lucros históricos mais extraordinários, a ponto de um líder bancário ter dito sobre um específico presidente nosso, ex-escravos são excelentes capatazes, não? Se eu imaginasse uma coisa desse hipótese, eu diria absolutamente insano. Mesmo para um Brasil onde a independência foi proclamada pelo herdeiro do trono português, a república por um monarquista, a revolução de 30 anti-oligarca por um oligarca, Getúlio, e a redemocratização anti-ditadura por Sarney. Mesmo num país como o nosso, onde as contradições são, como diria Alejo Carpentier, somos a terra das impossibilidades ilimitadas, ou seja, tudo que não pode acontecer aqui acontece na América Latina ilimitadamente, eu não tenho a menor condição de prever o futuro. Por exemplo, estamos muito perto da eleição presidencial. Eu não tenho a menor ideia de quem será o nosso presidente. Talvez seja decidido pelo linfoma. A eleição pode ser decidida pelo linfoma. Talvez seja decidido por marqueteiros. Talvez seja decidido pelo voto consciente. Talvez seja decidido por um golpe de Estado. Não tenho a menor ideia. Só espero que seja uma pessoa que tenha competência e vontade de transformar ou de lutar por este país. Agora, não tenho a menor ideia. E estamos muito perto. Quanto mais as pessoas perguntam às vezes como será o mundo em 2050, eu só posso responder que idade eu terei provavelmente nessa época. Eu não tenho a menor ideia de como isso. Júlio Verne imaginou a Paris de 1968. Imaginou todos os carros voando no centro de Paris. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. E outras coisas que aconteceram, o Júlio Verne jamais imaginou. Então, toda ficção científica devemos lembrar antes do adjetivo científica, devemos lembrar que ela é ficção. É sempre uma ficção. E esse substantivo é mais importante que o científico. Outra questão? Passamos para a última pergunta. Pedimos desculpa ao seu avô. Eu queria perguntar, tudo bem? Tudo. Eu queria perguntar como você vê ao mesmo tempo que essa utopia da juventude acontece, essa febre por continuar jovem acontece, acontece também uma febre ao mesmo tempo de voltar no passado. Essa coisa do movimento do retrô, do vintage, de cada vez mais você ver nas ruas lojas que vendem roupas de décadas atrás. Como você vê esse movimento de, sabe, das pessoas quererem voltar ao passado, quererem ter esse sentimento de nostalgia constante? Nós somos essa contradição entre a valorização da tradição e, dialeticamente, a negação da tradição. Os movimentos sempre buscaram um modelo antigo em qualquer momento. quando a gente fala de vanguardas que tentaram destruir o passado, como a Semana de Arte Moderna em relação a parnasianos ou tudo que era clássico, nós não devemos esquecer que isso é um movimento de alguns intelectuais que durante três dias encheram um teatro do Brasil. Que se eu for imaginar que a maioria da população, não só em 22, mas hoje, gosta mesmo de arte figurativa, a mais realista possível, e que se elogia um quadro, 90% das pessoas porque ele parece uma fotografia, essas pessoas não chegaram à fase ainda do impressionismo. Ou seja, não que elas devam chegar. Então, esse movimento retrô tem que se pensar com quem? Em geral, é uma resposta à falta de propostas atuais. Você volta a propostas antigas e idealiza o passado. Faça uma festa hippie porque no meu imaginário de 20 anos, naquele momento, tudo era paz e amor. Apenas para dar uma pista. É muito melhor viver em família hoje do que em 68. Em 68, o choque familiar era direto, agressivo e violento para os dois lados. Quer dizer, essas ideias de que nós vivíamos em perfeita harmonia no passado é uma ideia que eu posso construir hoje. É melhor viver em família hoje. Há casas, só para lembrar que em 68, um jovem que quisesse ter relações com a namorada não tinha motel e a mãe não podia recebê-lo em casa e tinha que improvisar e os carros eram menores, inclusive, em geral, do que hoje. Quer dizer, era mais difícil quase tudo. Hoje, há pais que recebem os casais namorados para terem relações em casa, o que eu acho bastante saudável. Outros pais discordam disso. ou seja, em vários sentidos, nós perdemos e ganhamos, como sempre. E esse movimento a gente chama de história de pendular. Basta que a gente dê uma guinada à direita para dar uma outra guinada à esquerda. Se houver, por exemplo, para lhe dar um exemplo, os filhos de hippies que eu conheço, meus amigos, os filhos deles são mais conservadores que o pai. Tive que ouvir de uma moça de 16 anos aquilo que eu achei extraordinário. Aí, papai, é um saco, fuma maconha todo final de semana. Quer dizer, é uma inversão. É uma inversão. Papai é chato, papai é rico, papai fuma maconha. E eu acho isso horrível. Ou seja, é uma inversão desse papel. E se os pais forem liberais, sexualmente liberais, do ponto de vista dos costumes, provavelmente os filhos serão reacionários. E os jovens de hoje, para o bem e para o mal, a maioria da classe média, pelo menos, ou baixa também, tem um sonho muito parecido com a avó. Casar bem e ter uma boa carreira. O choque de gerações constituiu esse fenômeno único. Os jovens derrubaram a Bastilha da opressão, mas querem morar no Palácio de Versalhes. É uma revolução francesa muito estranha. Eles querem toda a opressão abaixo, mas querem o luxo do Palácio de Versalhes. A 68 queriam derrubar a Bastilha e Versalhes e construir um novo mundo. Os de hoje querem o melhor de cada mundo. Liberdade de um e conforto luxo de outro. Isto é uma novidade dos nossos tempos. Naturalmente, os velhos vão achar um horror, porque no meu tempo tudo era melhor. Foi a última questão. Então,